Gold Graf é a tinta de qualidade pra você que assiste o programa Pires Cabo agora. Pinte a sua casa com alegria, pinte com sabedoria, pinte com Gold Graf. É a melhor tinta, gente. E o pessoal que tá usando tá falando, rapaz, rende, hein? Eu pintei um muro, sou gruida, pintei um quartinho do fundo. Porque sobra mesmo, porque é boa, porque rende, né? Rende, o pintor que vai pintar na sua casa, ele vai pintar com alegria. Ele vai falar, ô, tinta boa, rapaz. Tinta boa que não dá trabalho pra pintar. É fácil, rola no rolo, que é uma delícia. Isso é bom, né? Porque tinta de qualidade é produto de qualidade. Gold Graf você vai encontrar nas principais lojas aqui de Pires Cabo e da região. O pessoal de Americana perguntou, tem Gold Graf aqui? Tem. Tem numa lojinha lá que a Ana conhece. Como é que chama lojinha, Ana? Ladinha, lá de americano. Ô, americano, você viveu bastante americano, tem pão indo pra... Como é que chama? Soares? Soares, ela falou. Soares, lojinha de tinta do Soares. Tem Gold Graf lá, sim. Tem americana, claro. Tem Limeira. E Limeira tem. E Limeira tem, Ana. Tem Gold Graf em águas, tem em São Pedro, tem em todo lugar. É a tinta que chacoalha. É a tinta que você pinta com alegria. Com alegria tem que ser Gold Graf, viu, gente? Se você não tem Gold Graf na sua lojinha, entre em contato com a equipe da Gold Graf. 99662, 9611, 99662, 9611. A equipe tá lá esperando seu telefonema pra colocar o produto na sua loja. Neto, entrega pra toda a região? Sim. Vai até Sorocaba. Aliás, Sorocaba tem uma grande loja, departamento lá que trabalha com materiais de construção que tem Gold Graf. E tá vendendo barbaridade, entendeu? Compre Gold Graf. Tintas tem que ser Gold Graf. Tintas tem que ser Gold Graf.